Olá, gente! Voltamos com o Extrair no Pipoca e hoje eu convidei o Geraldo para me ajudar. A gente vai ter muita coisa para falar hoje. Tem Lacada de Papel, tem Black Mirror, se vai ser sério, se vai ser filme. Tem um novo filme do diretor de Korra e é com ele que a gente vai começar falando. O nome do filme se chama Nós. Somente isso. E o Paulo vai passar um pedaço do trailer para vocês verem como é top. Vocês já assistiram Korra? Vocês notaram alguma semelhança? Para quem não assistiu Korra, é um meio suspense e terror, né? Sim, sim. Tu gostou de Korra? Korra é um pouco diferente do terror usual, né? Que o terror normal tenta sempre te levar a um susto meio que instantâneo, um suspense, mais ou menos. E Korra é uma narrativa diferente desse diretor. E eu acho que vai ser mais ou menos nessa mesma pegada esse novo filme, o Nós, né? Sim. Trata um pouco sobre preconceito racial, que envolve uma família que tem um segredo obscuro, que quando você pensa que o cara está sendo paranoico, na verdade você descobre que o cara estava certo. E esse filme tem uma pegada assim parecida, né? E como vocês puderam ver aí no trailer, o filme se passa numa casa de praia, onde uma família vai pra lá. Eles são uma família de negros também, assim como no Korra. E quando eles acham que está tudo na maior felicidade, à noite um grupo de pessoas invadem a casa deles e eles têm uma noite aterrorizante. Que a gente não sabe o desfecho, né? Mas é algo, pelo que eu pude ver no Twitter e nas matérias que tem sobre esse filme, que são bem poucas, porque foi do nada assim que eles lançaram o trailer, também parece ser algo envolvendo preconceito. Esse diretor, ele tem muito essa linha, assim. De dar esse toque da discussão racial. Isso, a gente acha, eu particularmente acho muito bom, já que a maioria dos filmes são de um elenco totalmente branco. Esses filmes que tem um elenco de bastante, com bastante negros, é muito bom. Representatividade. É bem representativo, exatamente. Assim como o Pantera Negra, que está aí sendo indicado a vários prêmios, porque é um filme muito bom. Então vamos pular para as séries mais assistidas da Netflix, né? Vocês já assistiram a Casa de Papel? Eu já, já assisti a primeira, segunda temporada, já ansioso pela terceira temporada e que a gente, mais ou menos, deve saber na terceira temporada o que vai acontecer depois, né? De toda aquela trama, não vou dar spoiler, né? Apesar de que todo mundo já deve ter assistido essa série que foi uma das mais assistidas. É a mais assistida de 2018, a mais buscada da Netflix é a Casa de Papel e quem não viu, precisa ver, porque não é à toa toda essa fama, não é assim por nada não, gente. E pra quem não sabe, é uma série da Espanha, né? Da Espanha. É uma série espanhola que tá ajustado a gente. Da TV espanhola, né? Da TV espanhola. Que fez tanto sucesso que a Netflix roubou ela. Assim como tem um roubo por ali na série, teve um roubo também da Netflix. Mas é sucesso, né? É sucesso. Sucesso a gente tem que ir lá e buscar. A gente espera. A terceira temporada vai sim acontecer. Tem muita gente achando que é fake news, mas não é. A Netflix já confirmou. Todo elenco já confirmou. Vai ter sim a terceira temporada. A gente vai saber sim se o morto vai voltar, se o morto não vai voltar. O que aconteceu com o professor, o que aconteceu. Com o Berlim, que todo mundo gosta do Berlim um pouquinho. Sim, vai acontecer. Sim, gente. Podem esperar. E a segunda série mais assistida na Netflix também é espanhola, que é Elite. Os espanhóis simplesmente, pra mim, eles arrasaram realmente com a Netflix, porque veio Casa de Papel e veio Elite, que tem muita gente nova, mas também alguns atores que participaram de La Casa de Papel. Então, trouxe todo um prestígio ainda maior pra série e uma série super boa. É a segunda nossa? É a segunda mais assistida da Netflix. E a Elite, ela te surpreende, por quê? Quem assistiu La Casa de Papel fica com saudade do elenco. Elite tem três pessoas do mesmo elenco. Então, você assiste a Elite porque você tá com saudade de La Casa de Papel. Só que quando você chega lá, é uma história totalmente diferente, mas é uma história que te prende do mesmo jeito, entendeu? Então, ela se sobressai, não por causa do elenco, mas sim por causa da história. A não ser aquela menina chata do banco, que ela continua sendo chata também um pouquinho na série, mas aí ela é super importante. Eu sou meio assim, antipático com ela, mas ela é legal sim um pouquinho na série de Elite. Vale muito a pena assistir. É uma personagem chata. Uma que realmente leva até o final, você fica preso até o final e você se apega com vários outros dos outros personagens, principalmente personagens novos e que você realmente quer saber o que vai acontecer a cada episódio. É muito boa, realmente, Elite. Os espanhóis surpreenderam bastante com as séries, as séries deles lançadas nesse ano. Exatamente. E a terceira mais assistida é Riverdale. Gente, Riverdale faz uma grande confusão lá no Twitter, porque a cada novo episódio, a série vai parar entre os assuntos mais comentados do Twitter do Brasil, no Twitter nacional, internacional. E todo mundo que assiste ama, mas pra quem nunca assistiu, você vai ver, vai procurar do que se trata Riverdale. Ah, é uma série adolescente. Aí você vai assistir, você vai ver que é uma série totalmente diferente do que você imaginava. Não é só uma série adolescente, com um monte de adolescente besta fazendo coisas de adolescente. Eles resolvem crimes, eles são como se fosse... É como se fosse uma série policial investigativa, né? Geraldo já viu a primeira temporada, o que é que tu achou? Eu achei, assim, que surpreende, realmente, porque você tá esperando uma série muito apegada nos dramas de adolescentes e não é bem assim. Eles começam a lidar com assuntos muito adultos e aparece até, às vezes, que tem os pais deles que participam da série, que eles são ainda mais adultos que os próprios pais. Exatamente. E isso é legal, né? Porque eles têm que criar uma responsabilidade deles ali e superar esses dramas adolescentes. Porque tem, sim, os dramas adolescentes, mas eles precisam ser ainda mais fortes do que isso. Não é o foco principal, né? O foco principal da série não é os dramas adolescentes. É, assim, a série, ela envolve muito o caso de assassinato. A primeira temporada. E aí, eles tentam... Como eles percebem que o pessoal tá nem aí pra resolver os crimes, eles mesmo vão atrás, investigam e eles acabam descobrindo cada vez mais coisas e a série, ela é filmada de um jeito, assim, que prende a sua curiosidade. Eles não ficam soltando pedacinhos de coisa. Você fica ali naquela expectativa e no último capítulo resolve toda a trama. Então, ela tem razão de estar aqui no terceiro lugar. Há uma pequena crítica em relação à segunda temporada. Muita gente falou um pouquinho mal da série, mas na terceira temporada dizem que se foi, que conseguiram recuperar e tá melhor, dá pra assistir. Ainda na Netflix não tem a terceira temporada, mas deve lançar nesse ano, agora, 2019. Isso. Mas, já tá rolando, né, ainda, a terceira temporada, né? Tá, ainda tá passando na TV, porque é uma série da TV que a Netflix também roubou pra ela, né, que a Netflix não é boba nem nada. E vamos aqui pra nossa lista. As dez mais assistidas, como a gente já falou, foi lá. Casa de Papel, Elite Reverdeio. Tem Lucifer, que também é uma série policial e não tem nada a ver com negócio de satanismo nem nada. O nome do cara é Lucifer. Ele tem irmãos anjos. A gente tem irmãos anjos, o pai dele é Deus. É, mas a série não tem nada a ver com isso, né? Não foca no satanismo. Não. Não foca no satanismo. Não, não tem nada a ver. Vocês podem assistir sem medo da mão de vocês entrar no quarto e ver, Lucifer, meu Deus! Não vai ter nenhum ritual satânico ali acontecendo. Vai ser só investigativo. Uma série que acabou sendo cancelada na TV, era da televisão e agora a Netflix pegou pra ela, dessa vez não roubou. Ela pegou ali pra ela. Ela pegou pra continuar a criação. Pegou pra criar. Isso, pegou pra criar. Também tem a série que chama The 100, que eu tenho curiosidade pra assistir, mas eu nunca assisti. Também não conheço. É uma série muito bem falada. De ficção científica, pra quem gosta, deve ser interessante. E, em sexto lugar, tem uma série brasileira. Uuuuh! Finalmente o Brasil aí aparecendo, né? Que é a série O Mecanismo. Do que você trata o Mecanismo? Pelo que é... Assim, eu também ainda não assisti bastante O Mecanismo, né? Eu sei que é uma série que trata sobre as questões da Lava Jato, né? As questões políticas do Brasil, que tem um grande elenco, né? Da Globo, de gente do nosso cenário, dos artistas brasileiros. E, realmente, foi muito bem comentada da primeira temporada, né? Já tá na segunda? Já tem segunda? Ainda não. Ainda não tem segunda temporada. Mas eu acho que vale muito a pena assistir, né? Já que tá em sexto na nossa lista e é um assunto em evidência no Brasil, né? Internacional, né? É um assunto internacional. Já que a gente teve muitos câmeros... É um assunto que, como é questão de Lava Jato, que movimenta muito dinheiro, que movimenta políticos grandes do Brasil, é mais ou menos como se fosse a realidade comparada com o que é aquela série americana, a House of Cards. Mais ou menos isso. Isso. Tem outra série brasileira também, que é a 3%, que eu também ainda não vi, mas também é de ficção científica e envolve algo como, assim, tipo, o mundo acabou e aí as pessoas estão vivendo em outro planeta e aí três pessoas são escolhidas pra passar por vários testes pra saber como é que a Terra está. A gente já tá na segunda temporada, essa série também brasileira. Muito bem assistida. E as outras são The Good Doctor, que ainda não está na Netflix, mas é a série... Atualmente ela é a série mais assistida da TV americana, que inclusive a Globo chegou a passar o primeiro capítulo, a Globo bateu o recorde de audiência e essa série ela tá passando ainda na TV, ela já tá na segunda temporada e é uma série bem nos padrões de Grey's Anatomy, né? Uma série... Parecida com House ou não? Não, não é parecida com House, porque em House o doutor, ele tem muito insight, assim, pra descobrir o que é que a pessoa tem, né? Essa série, além do médico ser um autista, ele realmente enxerga o que as outras pessoas não enxergam. Tipo, aqui o Geraldo tá doente, aí o Good Doctor vai olhar pro Geraldo e vai ver toda a anatomia do Geraldo e vai descobrir qual é o problema do Geraldo, entendeu? Ele não precisa, assim, de grandes exames pra saber, ó. A pessoa fala, olha, eu tô sentindo isso e aquilo e o cara começa a viajar lá em todos os livros que ele escreveu, todas as provas que ele fez na faculdade e ele cata o que que é, ninguém acredita nele, ninguém acha que ele tá certo e depois que o pessoal faz mil exames e a pessoa já tá na beira da morte, descobrem que o bicho não tinha razão. E ele é autista, é isso? E ele é autista. E ele é autista daqueles que tem muita sensibilidade com, ele não consegue se comunicar com as pessoas, ele tem sensibilidade a muita luz, a muito som, então é um pouco difícil, assim, pra ele, mas como médico, ele é o mais excelente do hospital. Eu tenho muito interesse de assistir The Good Doctor, só que tem uma pequena dificuldade porque é uma série que tá exclusiva na Globoplay, a gente tá falando aqui da esperteza da Netflix em pegar as séries logo pra ela, dessa vez a esperteza foi da Globo em pegar essa série pra ela, exclusiva, realmente não vai ser compartilhada com as outras serviços de streaming. É, Globoplay comprou todos os direitos, entendeu? Foi por isso que a Globoplay conseguiu exibir o primeiro episódio que era pra fazer propaganda do aplicativo dela, né, que é um aplicativo igual da Netflix, assim como também tem outras emissoras que também estão lançando os seus streams próprios. E pra finalizar tem Scandal, que também é uma série investigativa de uma advogada super foda que, opa, falei palavrão, não podia, mas é uma série sobre uma... Mas é isso mesmo. É, é uma advogada também excelente que resolve tudo, tu acha que a pessoa vai pra cadeia porque não tem mais jeito na vida dela, mas ela consegue sempre ajudar aquela pessoa. E você gosta realmente da série porque ela mostra muito sobre bastidores de político, bastidores sobre grandes empresários, de coisas que tu imagina assim que realmente pode realmente nunca acontecer, mas acontecem, coisas que acontecem e ela consegue te livrar aqueles caras, conseguir virar totalmente o jogo porque ela é uma advogada extremamente brilhante. Eu acho que a série começou, foi muito bem, foi muito buscada justamente porque ela chegou no final, né, chegou na última temporada dela, mas tem bastante, acho que tem quatro temporadas na Netflix também disponível, vale a pena maratonar ela, eu já assisti bastante. Vale também, eu já assisti a primeira temporada e é muito bom, te prende completamente. E agora pra encerrar, sem mais delongas, a gente vai falar sobre Black Mirror, também está tendo uma grande confusão nas redes sociais porque as pessoas não conseguem entender se Black Mirror vai ter uma quinta temporada, né, ou se Black Mirror vai virar um filme. teve muitos rumores por aí e se você for pesquisar lá no catálogo, tem a quinta temporada de Black Mirror, tem um título lá, um título que não te diz nada, entendeu? E não especifica se é filme ou se é um episódio à parte ou se é uma nova temporada. E a Netflix até agora não deu as caras pra dizer pros fãs o que é que vai rolar. O que a gente já sabe? A gente já sabe que esse filme ou episódio ou temporada vai ser dirigido pelo mesmo diretor de Metalhead, que é um episódio da quarta temporada, né, que, assim, divide opiniões. Tem gente que amou e tem gente que não gostou, né? Do que é que é o Metalhead? O Metalhead é um período pós-apocalíptico que é dominado por robôs e esses robôs, eles tentam matar qualquer coisa que esteja viva, principalmente os humanos, e os humanos precisam correr, né, se salvar desses bichos e a qualquer movimentação eles vão atrás pra te matar, pra te dizimar realmente do planeta. Aí o episódio é todo em preto e branco, né, e ele tem uma narrativa bastante diferenciada em relação aos outros episódios. É filmado como documentário, né? Isso. É como se, é tipo, no estilo daqueles filmes tipo Atividade Paranormal, entendeu? Parece que é a pessoa que tá ali gravando as corridas, ela correndo pra se salvar e realmente eles têm... é tão difícil você sobreviver a esses cães, né, que são robôs. Porque eles têm um radar, um radar que capta qualquer mínimo barulho, calor, parece, né? Calor também. Calor, movimento, e é muito difícil você lutar contra eles e as pessoas... É um episódio que realmente causa uma estranheza, porque a série é muito ligada em questões de internet, em questões de dependência do eletrônico, e esse é um episódio que parece mais um filmezinho, parece mais um filme comum de terror, sei lá. Isso, é isso, é exatamente isso que o Geralt tá falando. Todo Black Mirror gira em torno da tecnologia destruindo o humano, e nesse episódio, apesar da tecnologia já ter destruído a humanidade, os únicos humanos que ainda restaram eles estão tentando destruir essa tecnologia maligna. E causa uma grande comoção, né, por exemplo, a trama se passa de uma senhora que ela tá tentando levar uma caixinha de coisas pra um outro abrigo, inclusive tem um ursinho dentro dessa caixa, que esse ursinho é um macaco que é uma deixa pro episódio final, esse macaco tem uma história muito louca nele, e tipo assim, ela não consegue... é triste, gente, ela não consegue cumprir a meta dela porque os cães são realmente muito diabólicos. Difíceis. Muito difíceis. Então a gente pode esperar grandes emoções por aí, né, também o que a gente... fala também do episódio, que esse filme, episódio, a gente ainda não tem confirmação, de que foram gravadas 5 horas dele. 5 horas porque os finais, a narrativa deve ter, deve ser interativa, ou seja, você que tá aí, pode... não sei se vai ser por votação, não sei como que vai ser. É pelo controle, parece. É pelo controle, parece. Você vai poder mudar ou mudar a história. Vai aparecer as opções na tela que você estiver assistindo e com o controle. Tipo stories, quando parece que você... Isso, tu vai estar assistindo lá e de repente vai aparecer uma pergunta do que você quer acontecer agora. Aí a gente vai escolher com o controle remoto. Ele vai ser... gente, tem uma carapona muito louca aqui. E aí você vai escolher o que aconteceu, o que vai acontecer. É por isso que tem tantas horas assim de gravação. Então, vamos esperar, se eu não me engano, já em janeiro que eles vão disponibilizar. Era pra ser agora, dia 30 de dezembro, mas como eu já falei pra vocês, a Netflix ainda não deu as caras pra falar nada pra gente, mas vamos aguardar, né? A minha torcida é pra que seja um episódio qualquer, um episódio, talvez o primeiro episódio da nova temporada e que venham outros episódios na sequência. Então, gente, por hoje é só. O nosso programa de hoje foi especial. Eu espero que o Geraldo Top voltar mais vezes comigo. Se despeça. Sim. Agradeço aí por vocês terem acompanhado. A minha estreia aqui comentando séries e filmes junto com a Glauce. E até a próxima, até quando ela me convidar de novo. Até semana que vem, gente. E mais informações sobre filmes, séries e esportes, que eu já não sou de todos esportes. Vocês conferem lá no Portal do Holanda. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Vá